Bom, hoje eu vim trazer um vídeo com a melhor forma pra você fazer uma intro em 3D usando o seu smartphone. O legal é que você pode fazer em qualquer celular, seja ele o Windows Phone, iPhone ou Android. E você que começou um canal no YouTube agora e quer aprender a sair de 0 inscrito e chegar em 10 mil inscritos em 6 meses, é só clicar no link que tá aí na descrição. Bom, como eu falei, essa é uma forma de fazer uma intro de forma muito prática e é uma das melhores, se não a melhor, eu diria que é a melhor forma de fazer uma intro pelo celular. Intro 3D, tá? Lembrando, intro 3D. Por quê? Porque é tudo online, não precisa baixar aplicativo nenhum e tem muitos templates, muitos temas. E você não precisa manjar de nada, não precisa manjar de edição de vídeo, não precisa manjar de 3D, não precisa manjar de nada. Você vem aqui, escolhe o tema, altera 3 coisinhas ali, 2, 3 coisinhas, renderiza, pronto, seja feliz. Você tem uma intro funcionando perfeitamente. Tô falando do Panzoide, tá? O link vai estar na descrição. E é uma ferramenta extremamente simples de se usar. É muito bacana. Enfim, você vai entrar aqui e aqui você vai encontrar alguns temas, ok? Você já pode escolher um desses temas aqui pra você. Caso você não queira, clica ali, ó, mostrar mais criações. Vamos ver se a gente acha um tema legal aqui. Eu gostei daquele vermelho. É um tema bacana. Vamos nesse aqui, Your Name, ok? Você vai clicar no tema, no template. Vai clicar aqui em abrir no Clipmaker. Uma coisa bem importante é que se você estiver no Android, você tem que baixar esse aplicativo aqui, tá? Que eu tô usando, que é o Firefox. Se você abrir isso aqui pelo Chrome, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer essa edição que eu tô fazendo aqui. Então, baixe o Firefox no Android. Eu também vou deixar o link pra vocês aí na descrição, tá? Porque é melhor pra editar a intro. Então, você vai vir aqui no menuzinho e a gente vai fazer algumas alterações. Se você observar, aqui embaixo, ó, ou no meio, na verdade, também tem um banner ali, ó, Cris, seu site e tal. Embaixo tem um quadradinho bem pequeno. Ali é o preview do vídeo, da intro. Se você abrir esse site aqui no PC ou em um tablet, que a tela é maior, esse preview vai ficar grande, preview, né, vai ficar grande, e você vai conseguir ver como é que tá ficando a intro, tá? Então, no celular você tem esse ponto negativo. Como a tela é menor, você não consegue ver ali certinho o preview. Fica minúsculo. De qualquer forma, dá pra editar a intro tranquilamente. Então, você vem aqui em objetos, tá? Opa! Bom, agora foi. Naquele tema que eu abri ali, naquele template, tava bugado, não tava aparecendo aqui o que eu queria, tá? Agora, abriu outro tema e funcionou. Então, você vai vir aqui em objetos, e aqui vai aparecer, ó, text e text. Então, aqui em name, você vai tocar e vai alterar esse nome, tá? E vai clicar aqui em name de baixo, e você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir colocar o nome aí do seu canal, tá? Isso é bem importante. Se você não colocar aqui o nome, vai ficar com aquele nome, né, padrão ali que fica no template. Então, por aqui você vai alterar o nome das coisas ali do template, ok? Vai colocar o nome do seu canal e assim vai. E aí, você pode vir aqui em cena, cena não, opa, aqui em basics, e você pode alterar a resolução. No caso, essa intro aqui, ó, tá em HD. Você pode colocar em 1080. Eu recomendo que coloque em HD, porque daí o render vai ser bem mais rápido. Beleza? Feito isso, você tem mais algumas opções. Descendo aqui, você tem a opção áudio, e, deixa eu ver aqui, você pode vir aqui, ó, select áudio, e você pode importar a sua própria música. Eu não recomendo, porque esse tipo de intro aqui já vem com a música certinha, uma música que combina com a batida da intro. Mas, se você quiser, você pode alterar e colocar a música que você quiser. Feito isso, você vai vir em download, tá? Aqui em download, você vai escolher aqui a qualidade do render. Você pode colocar o fast render, tá? Render rápido. Aqui, você pode mudar o formato, tá? E manda renderizar. Eu já testei com o render rápido. A qualidade fica praticamente a mesma. E aí, você tem a sua intro totalmente pronta em pouquíssimos minutos. Recomendo bastante. Se você não quiser fazer no celular, você pode fazer pelo tablet, que a tela é maior, aí você tem o preview. Ou você pode fazer pelo PC, que a tela é maior também. Aí fica a seu critério. De qualquer forma, dá pra fazer pelo celular. No caso do Android, usando o Firefox, fica melhor. Ok? É isso. Essa é a melhor forma pra fazer uma intro 3D no Android e nos outros sistemas atualmente. Porque é tudo online, tudo fácil, tudo prático. Em 3, 4 cliques, você faz a sua intro e fica bacana. Beleza? É isso. Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.